Quarta das Mulheres Junte as amigas no Vila Sushi Toda quarta é promoção pra gente venha conferir Quatro amigas consumindo quatro rodízios Ganha um espumante é imperdível Vila Sushi Na Quarta das Mulheres vem aproveitar Vila Sushi é o lugar Na Quarta das Mulheres vem se divertir Com suas amigas no Vila Sushi Conte logo pras amigas a novidade agora Diga que no Vila Sushi a quarta é nossa Quarta das Mulheres no Vila Sushi Quatro amigas consumindo quatro rodízios Ganha um espumante toda quarta Rodízio por apenas setenta e quatro e noventa